Porra, ouça me tocar! Calma! Massimo de punição! Este russo está pronto e ansioso por mais saudades! Carpintero! Só queria poder conseguir mais tempo! O seu capitalista acumulou-no tantas baixas! O seu capitalista acumulou-no tantas baixas! Massimo de punição! Munição ao máximo! É a maximização da morte! Abro de pontos! Recompensa do nosso trabalho! Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.